Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Meu coração E o meu amor em casa me espera Não veja a hora de chegar E ficar do seu lado Se amar, amar Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Mas tem que ficar tão longe assim Do seu sorriso Mas meu coração embala na velocidade Eu piso pra valer Só não trapaço essa saudade Mas eu me contento porque eu sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada Louca pra mim ter E eu louco pra te ter E amar você E amar você Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Vai carregado de paixão Meu coração E o meu amor em casa me espera Viajar Não vejo a hora de chegar E ficar Do seu lado Viajar Te amar, amar Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Mas tem que ficar tão longe assim Do seu sorriso Do seu sorriso Mais apaixonada Mais apaixonada Louca pra mim ter E eu louco pra te ter E amar você E amar você Louca pra mim ter E eu louco pra te ter E amar você E amar você E esse é mais qualquer sucesso Que vai pra todos os caminhoneiros Do meu Brasil Aldirão Júnior O historial de noção de mala Aqui embaixo Já tô me preparando Pra voltar a ser Invencível pra você Que inclusive tá deixando a entender Que o teu que pode se conhecer Vou me despedindo do seu corpo Levantando em câmera lenta Esperando ficar mais um pouco Mesmo sabendo que não vale a pena E você só me amando E quando minha roupa Volta pro topo Eu volto sem nada De novo pra tu Me prometo que a última vez Quando eu vejo já tô Também na sua cama E você só me amando E você só me amando E você só me amando E quando minha roupa Volta pro topo E eu volto sem nada E você só me amando E você só me amando E você só me amando E quando minha roupa Volta pro topo Eu volto sem nada De novo pra tu Me prometo que a última vez Me prometo que a última vez Quando eu vejo já tô Também na sua cama E você só me amando 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 Tu não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala E quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo E eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo E eu deixo você ir só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala E quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo E eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Eu deixo você ir só pra te ver voltando E eu deixo você ir só pra te ver voltando Eu deixo você ir só pra te ver voltando Então eu deixo você ir só pra te ver voltando Aldirão Júnior falando de amor Sentimento e coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorça as costas e trar um cansaço A maldade que o tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite e eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama e eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão Chame HB Por tanto que eu te queria ou perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi do que era real e do que eu inventei Escrevi as memórias do seu cabelo, cresci e te dedico uma linda história Confesso, nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Eu te contei Eu te contei tantos segredos que já não eram só teus E mais um velho diário que nunca me pertenceu Eu te contei tantos segredos que já não eram só teus Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite e eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama e eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão É mais um repertório novo Eu tô quase chutando o balde Eu tô cansado de ouvir você Te prometei não fazer Se quer ficar tenho que ser prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Após sumir o que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostrar tudo o que perdeu Quer ser o amor da minha vida Quer ser o amor da minha vida Quer ser o amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa com carinho Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostrar tudo o que perdeu Quer ser o amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa com carinho Tu vai me assumir Se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Após sumir o que tu não se garante Se quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostrar tudo o que perdeu Quer ser o amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa com carinho Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostrar tudo o que perdeu Quer ser o amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa com carinho Tu vai me assumir Tu vai me assumir Tu só vai assistir Tu vai me assumir Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém, que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral E esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí Porque não para por aí o que chegou pra mim O assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Não acende o olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Eu quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor É em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Não para, não para, não para Não traz mais uma apaixonada, dona Ainda não tem mais nada Ainda não tem mais nada Amanheceu Amanheceu E eu sozinho A gente se conheceu Eu sozinho Aqui no bairro E eu sozinho Eu sozinho O coração do eu E eu sozinho E respondeu Que pena Vem amor E eu sozinho 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 Tanto que você Você sofrendo E eu sozinho 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 Quem pediu Quem pediu pra terminar Que tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar Que tem que pedir pra voltar Ah tá, que cê vai terminar Eu que vou ter que te pedir Pra voltar Vai sonhando, bebê Você sofrendo Você sofrendo E eu sofrendo Os dois longe Se querendo Se cê chama Eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco De saudade Tô 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 correndo De vontade Demais Mas a regra Você sabe Quem pediu pra terminar Que tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar Que tem que pedir pra voltar Ah tá, que cê vai terminar E eu que vou ter que pedir pra voltar E eu que vou ter que pedir pra voltar Aí também é demais, né? Vai sonhando, bebê Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem, voltei no tempo Quando pensei que já foi E o arrependimento Se não fosse contar Se a gente voltar Se orgulho eu confesso Iria até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Em vez de outros braços Que não são seu Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, deu medo E nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo E nunca mais ter o seu beijo Se não fosse contar Pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Eu iria até lá Eu queria somente contigo uma noite outra vez E te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Em vez de outros braços Que não são seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha casa São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Em vez de outros braços Que não são seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo De nunca mais ter o seu beijo E esse é pra aquele casal Que se larga Mas nunca deixa de se ver Viu? Chama aí, ó! Quem consegue entender A cabeça de um ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra vocês E de vidas dez a seis Aqui nem quase que a gente Era preguiça Agora tá nós dois Se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quieto Porque quando essa luz Azevei, esvaziar essa barreira Tô perdendo o amor Na minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua praia de suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua praia de suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não sai A música de vez pra última vez Acaba mais Agora tá nós dois Se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quieto Porque quando essa luz acende Enquanto tiver sua praia de suar Tô perdendo o amor Na minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua praia de suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua praia de suar Enquanto tiver bebida no frigobar Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Acaba mais Vai 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 Tchau, tchau Estou aqui, esperando por você Que prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Só em meu coração Só de pensar que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tchau, tchau 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 Eu lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijinho nas crianças Eu coisei com a criança Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças E o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças E o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Atualizei! Aldirão Júnior Sucesso, meu parceiro Grelo Pra tocar o Marendão Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijinho nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Eu não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o leite das crianças O leite das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé O resto é só "'Fersionamento". O qua, só fé... E já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você, juro, tá tão difícil Mas brincar de amor não dá Nesse jogo eu tô fora Só brincar de faixada e quando é sexta-feira É parra, é bebedeira Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido tu encontrar um verdadeiro Igual ao meu Agora acabou Agora acabou Hoje sem você, juro, tá tão difícil Mas brincar de amor não dá Você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Convido tu encontrar um verdadeiro Igual amigo Igual amigo Igual amigo E aí E aí E aí